Olá! Além da longa e importantíssima atuação na imprensa saltense, ela ainda se dedica à poesia e às histórias infantis. São 96 anos e uma enorme paixão pelas letras. Eu tenho a honra de conversar aqui no programa de hoje com a escritora Virgínia Soares Liberalesso. Bem-vinda, Virgínia! Obrigada! Eu vou começar lendo um trechinho de um verso seu. É sobre o vento, tá, gente? Vento, se não espalhasses segredos, talvez, sem medo, alguns te contassem. Então, Dona Virgínia, eu gostaria que a senhora começasse hoje aqui a nossa entrevista contando um, pelo menos um, segredo seu, que eu sei que parece que vai sair um livro novo agora no segundo semestre, né? Eu escrevo, aprendi com a Dona Benedita a métrica e, assim, como escrever na poesia, não? Mas o livro é de poesia, de conto? O que vai ter esse livro novo? De Aikai. Aikai? O Aikai não leva o título, embora é uma poesia japonesa. E bem curtinha, né, Dona Virgínia? É cinco, sete e cinco sílabas. A primeira linha é cinco sílabas, a segunda é sete e a terceira é cinco. Embora tenha poetas japonesas que fazem com menos, com três. Bom, é a poesia de Elisão, mas lá no Brasil ficou assim, cinco, sete, cinco, né? E o Guilherme de Almeida inovou. Ele põe título e ele rima na segunda linha, a primeira palavra com a última. Vamos escolher um aqui para a senhora ler? Pode ser esse? Pode, deixa eu. Somos e violino internecem corações, chapéu na calçada. Parte o trem veloz, lenço e mãos se ajeitando, talvez um a mais. Um mais dois, na tabuada do homem, da vida, explicam o amor. Perfume de rosas, quem disse que só nevas acordam em maio? Lento, o trem da cinco passa cortando a cidade em duas metades. Então, olha aí, nós vimos aqui no lado a lado, em primeira mão, alguns dos aicais que vão estar no próximo livro da Dona Virginia, que deve sair no próximo semestre. Como que a senhora consegue a inspiração aí para escrever esses aicais? Eu vou dar aqui, porque lá do meu apartamento, é no sétimo, então eu vejo tudo. O trem? E o trem passa, o trem cargueiro passa geralmente a cinco, lentamente, aquele trem que não acaba mais, e vendo isso, eu escrevi o... Esse é aicai. É aicai. E Dona Virginia, conta para a gente quando que a senhora começou a escrever, quando que começou essa paixão pela escrita, pela literatura? Depois da casada, quando eu comecei, a gente começou a frequentar o trabalhador, porque é... O jornal, né? O jornal. E a autora era do grupo lá, do Róquio, Zaza, Antônio Andretta e João Camargo, que eram os do círculo, né? Aí eles convidaram o e a autora para fazer parte, para escrever, né? O e a autora é seu esposo, né? Aí eu comecei, como todos trabalhavam, e eu fiquei encarregada da revisão. E para fazer a pauta, também não havia tempo, né? Então, toda segunda-feira, eles iam lá em casa, porque eu não podia, tinha as crianças o Paulo e eles eram pequenos, eu não podia deixá-los só, né? E eu ia, eles iam em casa e nós fazíamos a pauta. E eu lia o trabalho de todo mundo, né? E a gente opinava e discutia, né? E já escrevia também, na época? Já. Eu já escrevi, comecei escrevendo poesia, escrevi a crônica, fiz a página feminina uma temporada, porque a dona Wanda Randi, mulher do doutor Randi, fazia a página feminina, né? Mas depois ela, ela parou, vocês três mudaram daqui, e aí eu peguei, porque tinha que preencher, né? Aí tinha uma, Ana Osta, Ana Falsina, né? Aham. Agora ficou. Já fez parte, a Cate. Muita gente começou lá no Trabalhador, né? É, a Cate, tinha a Magali, filha da Oliveira. Então, várias pessoas fizeram a parte feminina, né? E aí, nessa época que eu fazia, todo mundo levava o material lá e eu analisava, né? Se podia publicar ou não, né? Aí o Gasparini mandou, pelo João Camargo, umas poesias. Aí que eu falei que ele era muito boa, mas tinha sentimento, mas não tinha arte. O Gasparini, filho da rádio, né? Da FM 90. Que ele tinha que estudar, porque não ia estudar tanto o português, como... Aí ele estudou. Seguiu o seu conselho. Que é uma maravilha, né? Semana mesma ele me mandou uma poesia. E, dona Virginia, a senhora não nasceu em Salto, né? A senhora nasceu em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. E a senhora veio para Salto com quantos anos? Cinco. Cinco. E quando foi que a senhora conheceu o Ettore, que a senhora viveu com ele mais de 70 anos? Eu não saía de casa, porque com a história que a minha mãe, assim, era uma pessoa muito fechada, eu não tinha hábito de... As meninas iam passear, iam à noite, na praça, né? Fazer o footing. Mas eu nunca fui. Dando a volta, né? É. Eu não ia. Mas eu... Meu pai tinha um comércio em frente ao verde. É. E o Ettore, a mãe dele, a paixão da vida dela era que um filho fosse músico. Mas nenhum aceitou, né? E o Ettore, como era muito bom, muito cordato, ele disse para a mãe, eu não, eu detesto tocar, né? Mas para fazer seu gosto, eu vou. Aí ele entrou na banda que era do João de Lavé, que era casado com a tia dele, né? Eu tocava, mas ele lecionava, assim, a parte teórica, né? O doutor Armando Mestre, ele foi aluno dele, de teoria. E aí ele ensinava os novos que entravam, a bobona. Hummm. E eles tinham que aprender tudo, para depois pegar o instrumento, né? Tinha a banda brasileira e a banda italiana, né? É. A banda do Castellari era brasileira, e a banda do Bratel, no tempo dele, era italiana, né? E havia a rivalidade, né? Então, tinha as fileiras de músico, Ettore era o último da fila. E quando a banda, eles iam ao cinema, na segunda sessão, acabava o concerto, eles iam para o cinema, né? Então, eles paravam em frente ao verde e tocavam a música. Então, eu saía lá, para o porte e ficava assistindo, né? Ah, ficava paquerando lá, né? E aí, naquele tempo, eu usava tirandolinha. Ah, tirandolinha, eu usava esse termo. É, o pessoal falava, ah, tirandolinha com fulano, né? E foi assim, não? Assim que vocês se conheceram? Foi. E a gente, acaba se olhando, né? Naquele tempo, não havia assim, ginásia, nem nada, né? Então, eu fiz um curso de corte e costura com uma senhora, a doutora Amélia Rocha. E eu tenho diploma até hoje, né? Ela era madame. Então, eu tirei o título de... Tenho diploma de professora de... De corte e costura. Aí, à noite, eu ia na aula, né? Que era na em frente, o grupo escolar, ele está em Tancredo, né? Sim. E uma noite, o Héctor me inspirou. Aí, nós conversamos e ficamos a namorar. Começamos a namorar. Aí, o meu irmãozinho, menor, pequeno, né? Chega o meu irmãozinho, né? Chega o meu irmãozinho, vai, mãe, a Virgínia está namorando. Aí, meu pai disse, bom, você está namorando, tem que vir falar comigo, vem. Tem que namorar aqui na porta, não vai andar para a rua. Aí... É, aquele tempo era a linha dura, né? É. Aí, eu falei, bom, ele não vai aceitar, imaginando, né? Estamos jovens, nós dois. Quantos anos a senhora tinha, a dona Virgínia? Eu tinha 18. 18 anos, apenas. Aí, ele foi e falou e ficamos namorando, né? Mas, namoramos um ano só e casamos. Então, ia para o cinema, nós podíamos ir só mantendo aí e levava o irmão junto, né? Ah, levava a vela junto, né? Levava a vela junto, né? Ô, dona Virgínia, e aí vocês ficaram casados quantos anos? 70. 70 anos. Na hora que ele morreu, ele morreu no mês que nós casamos, em julho. 2012, né? Nós casamos dia 25 de julho e ele morreu em 31. Quantos filhos, quantos netos, tem bisnetos? Tenho. Eu tenho dois filhos, Paulo e Anitta. Paulo de Tarso e Anitta. Paulo morreu há alguns anos e tenho só Anitta agora, né? Os dois, quando eram crianças, os dois, porque o Ettore fez questão de, se vocês, nem que não aprendam nenhum instrumento, mas conhecendo a teoria, todos vão saber apreciar a música, né? Então, ele ensinava solfejo, os dois aprenderam, passaram o Bona, ele chamava o livro de solfejo, né? Inteirinho. Aí, Anitta se interessou e comecei a estudar música, piano, né? E aí, nós fizemos o Paulo também, porque disse, não quero que amanhã ele vai dizer minha irmã foi e pra mim, a dona. Aí, eles começaram a estudar música. Aí, quando, numa das vezes que nós fomos ao Guarujá, na volta, Anitta tirou uns sete anos, nós passamos por São Paulo e o Ettore comprou o piano pra ela. Dona Virginia, e quantos netos a senhora tem, netos e bisnetos? Eu tenho netos, eu tenho três da Anitta e dois do Paulo. Bisnetos? Bisnetos, acho que eu tenho, deixa eu contar, tem João Pedro, tem Luísa, tem dois do... do Bruno, seis. Seis bisnetos? Seis bisnetos. Família grande. E dona Virginia, a senhora trabalhou no trabalhador muitos anos junto com o seu Ettore, né? O tempo inteiro. E a senhora começou como revisora, né? Depois começou a escrever também e chegou a diretora de redação, né? O Ettore começou a escrever depois de mim. Eu comecei primeiro, né? Porque ele não escrevia. Aí ele começou com uma... Fazendo... Fazia polícia, fazia... Uma... Assistência Vicentina. E aí ele começou a escrever, né? E tantos anos trabalhando juntos ali, vocês tinham divergências, algumas políticas, editoriais, por exemplo? Não, a gente nunca teve divergência nenhuma. A gente tratava tudo com a... Combinavam bem. Com a sensibilidade. Nós tínhamos... Tanto que quando os filhos casaram, a gente combinou. Bom, são todos formados. E tem... Eles vão cuidar da vida deles e nós não vamos dar palpita. Eles que façam o que eles quiserem. Se... Cerrarem, arranham por conta, nós não vamos... Tanto que eu tenho hoje a Cristina, que o pessoal brinca. Fala que ela é minha... Minha amiga. E não a minha Nora. Porque nós temos muita misaldeira. Sempre tivemos. E dona Virginia, o tempo que a senhora trabalhou lá no... No trabalhador, a senhora foi membro da... Associação Paulista de Imprensa, é isso? Foi. Aqui até tem a carteirinha dela. Nesse tempo, eu podia ter tido... O título de jornalista, né? Não, não. Não, não. Chegou baixo, né? A senhora já... Já exercia, né? Eu já tenho a carteirinha, não. Não me interessei, né? É. E a poesia, dona Virginia, quando é que ela começou a fluir na sua vida? No jornal, como eu falei, né? Às vezes precisava, assim, na última hora, pôr alguma coisa, né? Tinha um lugar a prazer. Algum espaço sobrando? Espaço. E como eu tinha com dona Benedita, eu escrevia. Quando eu comecei a estudar com ela, eu comecei a escrever. Dona Benedita de Resende. É, ela... A senhora teve aulas com ela? Hum? A senhora teve aulas com ela? Hum? A senhora é português, porque eu tinha, assim, receio. Eu trabalho no jornal, escrevo, e se escrever alguma bobagem, eu não posso errar, não. Aí eu falei com ela, e ela disse, ah, não tem problema. Vem na casa, já, você faz um, a gente faz um curso, né? Faço um curso com você. E como ela já tinha sido minha professora, no primário, ela me aceitou, e eu fui. Então, ela fazia poesia, fazia uma, eu fazia outra. Aí ela revisava a minha, ensinava a métrica, a rima, tudo, né? Inclusive, ela é patronesse de uma cadeira na Academia Soltense de Letras, né? É, ela era muito culta, né? E ela escrevia muito, mas, só poesia, mas... E ela tocava piano também, dona Virginia? Tocava. Tanto que ela falava pra mim, por que que você não aprende piano? Quando você fica velha, o que que você vai fazer? Eu não tenho jeito pra piano. Vai fazer poesia, vai, cai, né? Dona Virginia, é verdade que a Dona Benedita de Resende, ela era bastante crítica com relação às poesias que levava pra ela ler? Ela analisava e se tinha erro de português ou de métrica, ela criticava, né? E como é que ela falava mesmo? Que a senhora estava me contando antes da entrevista? Não, mesmo, não repito. Não, que ela falava do pão com sabão, como é que era? É, ela falava, né? É, porque se a gente não sabe escrever poesia, a gente quer ligando, arrimando o pão com sabão, tá certo. Tá bonito. Muito bom. Porque a terminação minha é rima pobre, a rima rica é verbo e cada um tem substantivo, cada um tem a sua qualificação, né? Dona Virginia, vamos falar um pouquinho agora das suas poesias que já foram publicadas, dos prêmios literários que a senhora já ganhou. Eu sei que a senhora ganhou um prêmio com a poesia que chama Espaço e que se a senhora quiser declamar aqui pra gente, a gente vai ficar muito feliz. Esse foi o Gasparino, porque eu dei uma página pra ele, escrevia pro trabalhador, depois que ele estudou, que ele se formou, ele tinha uma coluna de alto a baixo e ele punha trovas dos autores que ele recebia e ele publicava, né? E aí ele me ensinou, explicou como é que fazia a trova, né? Aí eu comecei a fazer também trovas, né? Aí ele me dava os livrinhos que haviam, os concursos e eu participei, mandei pro Paraná, em Maringá, né? Aí eu peguei o primeiro lugar e eu tenho uma placa com a fotografia retratando a cidade com a minha trova do lado e a nómina. E como que era essa trova, a senhora lembra? Lembro. Andei por esse mundo passo a passo em busca daquele espaço que estava dentro de mim. E aí eu peguei o quinto lugar e ganhei, eles me mandaram um troféu, né? Que é uma, suponho que seja uma guerreira, né? Que ela está numa poça de, é um troféu grande assim, em metal e dá a impressão que é uma índia com um tacado. Isso foi por uma trova chamada Labor da Mulher, né? Isso. E um outro prêmio que a senhora ganhou no concurso nacional de trovas de União Brasileira de Trovadores com o nome de Justiça, a senhora lembra? Lembro, né? É, sim. A cabeça não está ajudando. Ah, não tem problema, imagina. É. E a verdade que a senhora escreveu para a revista Família Cristã? Para a Família Cristã eu escrevi. É? Eu tenho até... Escrevia poesias para a Família Cristã? Não, não. Eu escrevia poesias, escrevia crônicas. Porque eu fazia uma página feminina, eu sempre fazia uma crônica, punha uma receita, né? É. E depois eu mandava para a... Para a Família Cristã? Para a Família Cristã. E o Correio Paulistano também? E o Correio Paulistano é poesia. Poesias. Tanto que a poesia era para o suplemento literário, né? Dona Virgínia, e esse livro, Devaneio, que a senhora escreveu aqui junto com o ex-prefeito de Itu, Lázaro Pionti, foi de 2013, né? Aqui a senhora dividiu, a senhora escreveu os poemas e ele escreveu crônicas. Isso. E a renda desse livro foi beneficente? Foi. Foi para Salto, para São Vicente, de Salto e São Vicente de Itu. Geralmente ele fazia uma noite de autógrafo, assim, com a prefeitura patrocinando tudo, né? E como fazia com isso, assim, e a muita gente, e ele vendia os livros, né? E ele escreveu uma vez uma... era uma crônica, né? Chamava, não sei o que, da gramática, né? E eu li e eu falei para ele, né? Se você puder transformar isso num livrinho infantil, né? Que dá perfeitamente, né? Ele acatou a história e aí começou também a fazer livros infantis. E a senhora, quando é que a senhora teve essa inspiração de começar a escrever as histórias infantis? Porque são três livros de histórias infantis que a senhora tem editado, né? Tenho, eu tenho contos de antigamente. A Anitta, porque o Héctor tinha mania, de vez em quando ele dizia, né? Tá na hora de limpar a gaveta, né? A gente já estava envelhecendo, né? Então, eu já estava separando as minhas coisas. A Anitta viu, ela disse, Não dá isso aqui. Aí ela levou e levou para uma editora em Campinas. E eles aceitaram o livro. Publicar. Publicaram o livro. Que foi o contos de antigamente, né? De 2010. E o Tesouro do Guaraú? O Tesouro do Guaraú é a história do nosso, aqui, no tempo dos Bandeirantes, eles esconderam um tesouro no Guaraú, né? No Rio Guaraú. E, porque eles estavam sendo perseguidos, esconderam aí. E, até hoje, ninguém achou, embora muita gente tenha procurado, né? E a história de Mani? Mani? É a história de uma... Essa, meio na minha cabeça, eu fui fazendo, né? É até uma história de uma indiazinha, né? E, dona Virginia, de onde veio a inspiração? Foi do tempo que a senhora ainda tinha as crianças pequenas, seus filhos pequenos? Naquela época eu não escrevi. Mas, depois, já estavam com as altas quando eu fui lembrando e fui escrevendo, né? Dona Virginia, vamos falar um pouquinho sobre a Academia Soltense de Letras agora? Conta como é que foi que a senhora foi pra Academia, quem que convidou? O Junta fazia... Sempre, sempre queria que eu entrasse pra Academia, que ele me apresentava, né? Eu falei, eu não entro, porque já tenho o Héctor, tenho a Anitta e eu não entro. E o Héctor era presidente, né? É, o Héctor, porque foi ele que fundou a Academia, né? E eu não entro, né? Eu não queria de jeito nenhum, né? Aí, um dia, o Jorge falou, ah, porque você não entra, eu apresento você, né? Eu falei, bom... Aí, eu acabei aceitando, até o pior não tive pra zangar, a dona. Ele não gostou, né? O Jorge, o Jorge Duarte Rodrigues, que trabalha no Jornal Taperá e que é como um filho, né, dona Virginia? É, o Jorge vinha muito lá em casa, porque o Héctor, tudo que ele fazia, ele ilustrava, né? Então, tem muita, mas muita, muita fotografia antiga, né? E tem uma coleção enorme de fotos, né? E ele, quando precisava, ele ia buscar lá em casa, né? Então, um dia, ele falou pro Héctor, ah, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais ninguém, posso chamar você de pai? Aí, a Héctor falou, chama, não consigo dizer, né? Aí, a Cristina, a minha nora, ficou sabendo, falou, bom, se ele é seu pai e é meu também, então nós somos irmãos. Então, elas se tratam de maninho e maninha. Ah, que legal. Ela chama ele de maninha e ela chama ele de maninha. Enquanto o Héctor era vivo e era o presidente da academia, a senhora não ia pra academia, não tinha ido pra academia ainda? Eu não ia, não assistia a nada, nunca fui. Por que? Não sei, eu achava que por ele ser o presidente, ser o fundador, eu não tinha confiança, né? Devia de estar lá, né? Mas qual era o sentimento nesse caso? Eu achava que não tinha valor pra estar lá, né? O que o pessoal lá tinha era muito mais... Mas depois o Jorge convenceu a senhora. O Jorge. Muito bom. E ser Jorge, vou te falar, hein? Dona Virgínia, eu comecei aqui a nossa entrevista lendo um trechinho, um verso seu sobre o vento, né? Que diz, se não espalhasse segredos, talvez, sem medo, alguns te contassem. A senhora já contou um lá no começo da entrevista, que é um novo livro de Aikai que vai sair no segundo semestre, né? E eu queria que a senhora contasse mais um segredinho agora no final do programa. Que é como que a gente chega aos 96 tão bem assim como a senhora. Lendo. A Anitta me dá muito, muito livro, né? Mas ela não é romancinha assim, ela dá livros assim meio pesados, né? E o jornal? A senhora leia o jornal todo dia de manhã que eu sei? Leio. O jornal leio todinho. E televisão? Televisão é só praticamente noticiário. Eu não assisto a novela. À noite eu assisto a Globo News. Depois quando termina, quando quase dez horas assim, eu vou pra cama, né? Então agora vocês vão conhecer o Jorge. Jorge, vem aqui por favor. Vem aqui com ela. Eu tenho aqui. Então agora vocês estão conhecendo o Jorge, que hoje é quase que um filho pra Dona Virgínia. Isso aqui o Jorge nos trouxe a ela aqui. Vale pra ele. Uma estrela arriscou, cele o escuro do céu. Enriqueci o pedido. Hum, o que que a senhora pediu? É superstição, né? Eu esqueci. Eu esqueci. Não me dei nada porque fiquei vendo ela passar e não achei tão bonito que quando eu lembrei da pedida eu já tinha passado. Muito bom. Dona Virgínia, Jorge, muito obrigada por ter trazido a Dona Virgínia aqui, viu? É um prazer. É um prazer. Dona Virgínia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso pro seu novo livro que vem no semestre que vem. Estamos aguardando aí ansiosos, viu? Eu. Obrigada, viu? Eu. E obrigada a você que nos acompanha aqui pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. A gente se vê na semana que vem. Beijo no coração e até lá. Tchau. Tchau.